Quando vivemos o conceito do que é ser família nas nossas ações educacionais, partimos primeiramente do pressuposto que a família é o primeiro berço social que a criança tem contato. É desde o ventre materno que essa família auxiliará a criança na construção da sua identidade como sujeito de direito. O conceito de família está muito mais relacionado à construção de laços afetivos do que laços sanguíneos e é por isso que na nossa sociedade atual nós temos tantas configurações familiares. Assim, reconhecer a criança como sujeito de direito é permitir a escuta dessa criança trazendo esses diversos contextos familiares para os espaços educativos. A criança no contexto escolar é extremamente importante porque ela é o sujeito de todo o processo educacional. Então é necessário que ela tenha sua participação, sua vivência respeitada e que ela efetivamente busque o conhecimento através dela mesma, porque nós somos os mediadores desse conhecimento. Sem a criança não existe escola, então ela é o centro de tudo que nós fazemos. É importante ouvir as vozes da gente também. A gente já vive aqui, né? A gente tem mais... a gente se comunica mais com os alunos e a gente vai melhorar a escola para os alunos. A família dentro do colégio, ela faz uma diferença de 100% e dá mais tranquilidade para os professores, para os gestores, para tudo. Música A família acaba sendo a extensão da criança aqui na unidade escolar. Então nada melhor do que ter realmente a família envolvida também em todo esse processo. De um lado, a criança, ela vai se sentir acompanhada e protegida pela família. Por outro lado, a família fica por dentro do que a escola está passando como formação. É importante compreender as diferenças familiares, até porque para entender o processo que essa criança vem vivenciando, ou está inserida numa dessas famílias. Nós da escola, a gente precisa saber lidar com toda essa diferença, respeitando a particularidade de cada um, as diferenças de cada um. Ser criança para mim é poder saber sobre mais o mundo, sobre o mundo, conhecer novas coisas, ser criança para mim é brincar, brincar bastante. Eu gosto de estudar, porque ser criança é muito bom. Música Música